Oi e aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje eu queria mostrar para vocês aqui um probleminha ridículo mas que pode evitar aí de você ter um probleminha uma dorzinha de cabeça na hora de instalar alguns aplicativos aí no seu smartphone tá antes de mais nada desse aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos lá bom jovens do nosso que que acontece eu fui atualizar eu fui fazer root aqui no meu redmi note 13 e o que que aconteceu eu fiz o processo do útil instalei o o o zip né beleza agora eu vou atualizar o aplicativo então eu vou vir aqui ó na minha memória interna tá eu vou rolar aqui até onde está o meu último vou navegar isso aqui não interessa é pode estar em qualquer lugar tá eu vou instalar o aplicativo aqui ó pá vou atualizar e uau o que que deu aqui o porquê que não tá atualizando simples assim o play protect está impedindo o celular de instalar aplicativos que não são é como eu vou dizer não estão vindo da Play Store tá isso pode acontecer sim ou não pode acontecer é e como pode não acontecer se caso acontecer eu vou mostrar para vocês como é que desativa tá você vai vir até a sua Play Store tá você vai clicar aqui no ícone da sua compra vai vir aqui em play protect tá aí vem play protect e vai vir na engrenagem aqui em cima e vai desativar a primeira opção desativou a primeira opção vamos lá tentar instalar agora ó ó mesmo assim não deu vou fechar tudo aqui ó e vou tentar de novo beleza jogos consegui instalar tá vendo se caso der o erro você simplesmente vai lá desativa o play protect e aqui ó e agora eu consegui instalar aqui o root normalmente tá ó eu vou conseguir fazer o procedimento de root beleza se por acaso você fizer aquilo ali e mesmo assim é o aplicativo der errado tá pode ser o que aconteceu comigo aqui o próprio o próprio play protect corrompeu o aplicativo aí você vai ter que baixar ele de novo e tentar fazer instalação outra vez tá eu tava tentando instalar também aqui ó um aplicativo da própria é da própria xiaomi que eu peguei o próprio aplicativo da xiaomi que eu peguei aqui para mim atualizar tá então vou tentar atualizar ele agora também não estava atualizando tá então eu vou vim aqui em downloads 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 ó não tem nada no download aí porque eu tô no cartão sd né jovens vai ter nada mesmo não eu vim download telegram e é o screenshot ó eu não tava conseguindo atualizar o screenshot também agora já tô conseguindo atualizar ele tá se der qualquer problema qualquer coisa ali você pode tá fazendo exatamente isso tá você pode tá indo lá desativando pelo play protect só que uma dica de segurança você vem aqui ó depois de ter feito as atualizações vem aqui ó configurações e não 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 vem aqui vem play protect e vem aqui e ativa ele novamente tá deixe ele ativado beleza porque tem aplicativos jovens que realmente são nocivos e são pegos pelo play protect já aplicativos que você tem certeza que não são nocivos você pode estar fazendo essa desativação e fazendo a instalação do mesmo fechou bom jovens então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau